Nesta quinta-feira, vocês não podem perder mais um capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Rodrigo também decide dar um presente a Luciana, deixando Clara furiosa. Ao descobrir que Luciana faz 19 anos, Roselena sente-se mal e Jana e Patrício não entendem o porquê. Vi que vai à casa de Roselena. Maximino fica furioso e discute com ela. Roselena não aguenta os remores por causa de Aurora. Com a ajuda de Brígida, Clara entra no quarto de Luciana, rasga o livro que Patrício lhe deu e deita fora o presente de Rodrigo. Cláudio diz à Norma que viu Roselena no campo de Aurora, em que apesar de ser esposa do homem que a traiu, lhe agradece o fato de ela ter ficado com Aurora até o fim. Cláudio chora o fato de a filha ter nascido morta. Luciana conta a Cláudio o que Clara fez com os presentes de Rodrigo e Patrício e confessa que se apaixonou por Rodrigo. Cláudio diz à Luciana que não pretende defender Cláudio, mas que é normal que ela se sinta mal ao perceber que Luciana ama o homem com quem ela vai se casar. Roselena pede ao padre que fale com Patrício, pois teme dependência que ele tem de Luciana não seja saudável. Roselena discute com Maximino e acusa de ter roubado tudo de Cláudio. Então gente, esse foi mais um resumo da novela. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos.